olá tudo bem então hoje né vou fazer a segunda parte e vou fazer aqui o meu square ok pra começar para fazer a primeira carreira eu vou virar a peça desta forma tá então aqui tem a flor e aqui a folha na direção desse espaço entre a folha ea flor tem uma argolinha aqui em cima é aqui que eu vou amarrar o meu fio então eu pego aqui uma outra cor tá aqui amarro meu filho ok então aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 123 correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo então aqui é a primeira carreira segunda carreira um dois três quatro cinco seis correntinhas ou virar ok assim desta forma tá vou vir aqui nessa argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui onde eu fiz um nozinho ao lado dele na mesma argolinha eu faço um ponto baixo ok vou terminar fazendo uma duas três correntinhas e um ponto alto na na próxima argolinha ok carreira três um dois três quatro cinco seis correntinhas viro aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo vou repetir um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo 12345 correntinhas ou dar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo nessa próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas ou dar uma lançada aqui tem argolinha né bem aqui ó ok eu faço um ponto alto carreira 4 bom nessa quarta carreira eu vou fazer em partes tá pra vocês não se perderem então aqui ó 123456 correntinhas viro aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo 123456 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo 123456 correntinhas aqui com meu meu cantinho então eu coloco aqui mais um ponto baixo tá 123456 correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo 123456 correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo e para terminar essa primeira parte da carreira 4 eu vou fazer aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer meio ponto alto assim ok eu aqui a continuação da quarta carreira 123456 correntinhas venho na próxima argolinha um ponto baixo então aqui eu já fiz uma argolinha um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu aprendo fazendo a minha terceira fazendo a minha terceira argolinha tá agora eu vou fazer assim faço um dois três quatro cinco seis correntinhas dou uma laçada aqui tem a argolinha né aqui no nozinho eu faço aqui um ponto alto ok 123456 correntinhas vou dar uma laçada eu vou vir bem aqui em cima do ponto alto tá bem aqui ó e vou fazer um ponto alto sem terminar ok vou dar uma laçada tá aqui onde tem um nozinho bem aqui eu faço um ponto alto sem terminar e arremato ok 123456 correntinhas eu venho nessa argolinha e prendo com um ponto baixo ok continuação da quarta carreira 123456 correntinhas eu venho aqui nessa argolinha e faço um ponto baixo então aqui já tenho um espaço 123456 correntinhas aqui vou fazer meu segundo espaço 1 2 3 4 5 6 e aqui vou fazer meu terceiro espaço ok agora vou fazer uma duas três correntinhas vem aqui na próxima argolinha passa um ponto baixo uma duas três correntinhas nessa mesma argolinha passa um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas nessa próxima argolinha um ponto alto eu vou fazer a última parte da quarta carreira tá uma duas três correntinha na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas eu venho aqui nessa argolinhas eu venho aqui nessa argolinha aqui e prendo com um ponto baixo tá agora eu vou fazer uma duas três correntinhas uma laçada vem aqui nessa argolinha aqui nessa próxima argolinha eu vou fazer um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim essa é a última parte da quarta carreira carreira 5 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinhas aqui no espaço um ponto baixo tá 1 2 3 4 5 6 aqui no espaço um ponto baixo ok assim dessa forma um ponto baixo 1 2 3 5 5 6 correntinhas 1 ponto alto um ponto alto aqui no ponto alto uma duas três lançadas aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto triplo tirando de dois em dois assim desta forma sexta carreira um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui eu tenho um ponto alto aqui na primeira correntinha eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis aqui no espaço um ponto baixo aqui eu fiz duas argolinhas com seis agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço tá aqui faço um ponto baixo ok 7 1 2 3 4 5 6 correntinhas piro bom aqui eu vou seguir fazendo desta forma tá 1 2 3 4 5 6 é que eu prendo com um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 aqui na argolinha pequenininha eu faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 aqui onde tem o ponto alto triplo eu faço aqui um ponto baixo baixo tá vai ficar assim ó dessa forma ok agora eu faço uma 2 3 4 5 6 tá então aqui é onde tem a argolinha pequenininha tá é nesse mesmo espaço que eu vou fazer um ponto baixíssimo ok aqui tem três correntinha eu vou seguir fazendo aqui ponto baixíssimo um ponto baixíssimo pra cada correntinha tá assim 1 aqui o seguinte 2 aqui o seguinte 3 aqui no ponto baixo faço um também então aqui eu termino a minha carreira número 7 carreira 8 eu vou fazer em duas partes tá aqui vou seguir fazendo normalmente até aqui tá aí eu faço a primeira parte até aqui depois eu termino né a segunda parte da oitava carreira então aqui 1 2 3 4 5 6 correntinhas e viro aqui na argolinha 1 ponto baixo 1 2 3 4 5 6 correntinha 1 2 3 4 5 6 e aqui eu sigo fazendo normalmente tá bom 1 1 1 ponto baixo 1 2 3 4 5 6 aqui no mesmo lugar 1 ponto baixo tá que é o meu cantinho 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 e aqui um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 e aqui um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 e aqui um ponto baixo eu vou fazer aqui até essa parte aqui tá a oitava carreira depois eu vou seguir fazendo a segunda parte na ação da oitava carreira aqui vou fazer 123456 correntinhas vou dar uma lançada aqui nesse ponto baixo eu vou pegar dessa forma tá vou fazer um ponto alto sem terminar vou dar uma lançada aqui ó bem no nozinho ok um ponto alto sem terminar e arremato tá 123456 correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo 123456 aqui na próxima argolinha um ponto baixo ok 123456 e aqui no mesmo lugar um ponto baixo que aqui vai ser outro cantinho tá 123456 aqui na próxima argolinha um ponto baixo 123456 aqui na próxima um ponto baixo 123456 aqui na última argolinha um ponto baixo tá então aqui ficou com 123 argolinhas ok chegando aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas tá ou dar uma lançada aqui nesse ponto alto bem aqui em cima dele vou terminar fazendo um ponto alto ok agora eu vou fazer a última carreira tá 123456 correntinhas vou virar então aqui na argolinha um ponto baixo eu vou seguir fazendo isso tá a volta inteira tá 123456 correntinhas e vou prendendo aqui no espaço com um ponto baixo 1 2 3456 e prendendo aqui com um ponto baixo 1 2 3456 e prendo aqui no campo baixo 1 2 3456 e prendo aqui no mesmo lugar um ponto baixo então todos os cantinhos ficaram desta forma tá e vou seguir fazendo seis correntinhas e vou prendendo com um ponto baixo em cada espaço aqui tá nos cantinhos eu faço dessa mesma forma que eu acabei de fazer tá e mudar a volta assim ok esse motivo tem 22 por 22 centímetros ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau